Luz Pedra Luz Pedra Preciso dizer que te amo pra acreditar que eu te amo já Sou lá de um jeito estranho, serão eles que eu não sei Preciso dizer que te amo pra acreditar que eu te amo já Sou lá de um jeito estranho, serão eles que eu não sei Azeite DJ Carlos Pedra no Youtube DJ Carlos Pedra, o fera dos remixes Me beija com fração na cama, a gente só dorme, não toma mais banho junto Vivendo amor de vitrine, as aparências enganam o povo quer que combine Mas nunca fomos iguais Que doido demais, acabei que eu não tô mais em paz Nem eu vejo lá como era antes, tão perto e distante Onde foi que a gente se perdeu? Tem de caras pedra, caras pedra, caras pedra, o fera dos remixes, dos remixes Preciso dizer que te amo pra acreditar que eu te amo já Sou lá de um jeito estranho, serão eles que eu não sei Preciso dizer que te amo pra acreditar que eu te amo já Sou lá de um jeito estranho, serão eles que eu não sei Azeite DJ Carlos Pedra no Youtube O YouTube DJ Carlos Pedra, o fera dos remixes Azeite DJ Carlos Pedra no Youtube